Pensa comigo na frase, eu tenho esperança, pensa de novo, eu tenho esperança, quem pode dizer essa frase? Quem já disse isso alguma vez? Talvez uma senhora que começou o seu tratamento de uma quimioterapia para curar um câncer, pode ter dito isso? Afinal, ela tem esperança de que vai ser curada. Talvez um soldado que dá um abraço na sua família, prestes a viajar para uma guerra, será que ela pode dizer que tem esperança de que vai retornar? Quem mais pode dizer, eu tenho esperança? O desempregado que busca o emprego, aquele que quer uma nova vida, talvez um filho que está num cemitério sepultando o pai, talvez ele possa dizer, eu tenho esperança, um dia eu vou poder abraçá-lo de novo. E você? Qual é a sua esperança? O que você mais espera? Talvez dar um abraço no filho de novo? Talvez voltar a sorrir. Qual é a sua esperança? O que eu te garanto é que a esperança move a vida. Vou dizer mais, nós estamos aqui graças ao poder da esperança. Há seis mil anos atrás, a nossa morte estava decretada num jardim. Através da escolha dos nossos pais, nós estávamos fadados à morte eterna. Até que Cristo veio àquele jardim e Ele não disse, eu tenho esperança. Na verdade, o que Cristo disse é, eu te dou a esperança, porque eu sou a sua esperança. Quando um cordeiro morreu no jardim do Éden, há seis mil anos atrás. Ali, era o começo da esperança de vida. A partir daí, quantas profecias se levantaram? Quantas profecias surgiram, dizendo, olha, espera mais um pouquinho. Pode ser que hoje você não enxergue, mas a tua esperança vai valer a pena. Quando Abraão olhou para o céu e contou as estrelas, ele ainda não enxergava, mas Deus já enxergava o seu futuro de maneira infinita. Muito maior do que ele poderia imaginar. Porque a esperança de Deus tem o poder de nos surpreender. Quando José foi jogado num poço, ele não sabia, mas Deus já sabia. Ele sairia dali, para se entrar num trono de governador. Deus, olha aqui, Deus é especialista em nos surpreender. Qual é a tua esperança? Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz assim. Eis, que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essas foram as últimas palavras do Velho Testamento. A última voz erguida por um profeta do Antigo Testamento, foram essas. Depois dessas palavras, 400 anos de silêncio. Quando essas palavras foram ditas, 400 anos Deus não enviou profeta nenhum. Por quê? Porque Deus já tinha enviado todos. Tudo o que as pessoas precisavam para ter esperança, elas já tinham. Por 400 anos, o silêncio de Deus, na verdade era a oportunidade, para que as pessoas pudessem se agarrar, a única certeza da vida, de que existe um Deus, que cumpre o que promete. Mas em 400 anos de silêncio, o coração de muitos se esfriou. Marcos, foi o primeiro Evangelho a ser escrito. 400 anos depois, Marcos nos diz em capítulo 1, verso 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías. Eis quem viu o meu mensageiro adiante de você. O qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Malaquias dizia, eu enviarei aquele que terá o poder de Elias. Aqui Marcos começa, depois de 400 anos, dizendo assim. Eis que eu envio para você aquele que der a voz que clama no deserto. E verso 4 diz, e foi assim que João Batista apareceu no deserto. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E João pregava dizendo, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. O qual eu não sou digno de me curvar e amarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água. Mas aquele que virá, vos batizará com o Espírito Santo. Malaquias diz, eu enviarei aquele que converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Marcos diz, aquele que Deus envia, faz um pouquinho. Mas o Messias que vem, fará o que vocês não conseguem imaginar. A vinda do Messias mudou a história. O Messias veio há dois mil anos atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. As pessoas conseguiram ter mais esperança. Mas o mundo não está bom. Qual é a nossa esperança então? A nossa esperança é de que as mesmas profecias que se ecoaram do que o horror do tempo, ainda ecoam para nós até hoje. E eu garanto para você, o mesmo Deus que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, fazendo com que no tempo certo o Messias viesse, cumprirá a última profecia da história do mundo que diz, que eis que vem o Senhor nas nuvens dos céus. Saia daqui, sabendo que o bebê da manjedoura virá como o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Saia daqui na certeza de que o Natal pode ser hoje, se o seu coração permitir que ele nasça. Mas a sua maior esperança será o dia em que você não entrará num presépio. Você entrará pelos portais das mansões que Deus separou para você. A minha esperança? Ah, tenho muitas. Mas a minha maior esperança é olhar para cima e ver o meu Deus chamando o meu nome, dizendo, filho, valeu a pena. venha e receba a promessa que eu fiz para você. É para isso que eu vivo. Que seja para isso que você viva também. O Messias virá. O Messias virá. O Messias virá. O Messias virá. Obrigado.